A gente vai mostrar agora a história de uma família de Iguaraci que teve a vida transformada depois que descobriu que a caçula tinha neuroblastoma. O que é isso, Casagrande? É um tipo raro de câncer, viu? Quem vai contar essa história pra gente, bastante emocionante, é a repórter Melissa Alcântara. Alegre, esperta, comunicativa e aparentemente saudável. Nicole é como a maioria das meninas com 5 anos de idade. Gosta de cantar... Adora dançar, andar de patinete e se maquiar, mas há 3 anos ela convive também com uma dura rotina de exames e internações. Agora, ela pode ter ainda que assimilar uma longa viagem para Boston, nos Estados Unidos, em busca de uma oportunidade de vida. Eu tô achando que vai ser legal, porque eu gosto de Nero. Tá curiosa pra conhecer a Nero? Tô. Nicole sofre de neuroblastoma, um tipo raro de câncer. São cerca de 15 mil registrados em todo o país. Crianças com menos de 6 anos costumam ser as mais afetadas. O da Nicole está localizado entre o coração e o pulmão. Foram mais de 4 meses de sofrimento para que a doença fosse diagnosticada. Até isso acontecer, a menina era tratada com remédios e antibióticos para gripe alérgica, rinite, sinusite e o quadro só se agravava. A criança ficou irreconhecível. Manchas roxas, inchaço, principalmente no rosto. Ela sentia vergonha de sair de casa. E a mãe, desesperada, não sabia o que fazer. Eu achava que eu tava perdendo a minha filha. Eu falava, gente, minha filha tá morrendo e eu não sei o que ela tem. É a impotência de não saber o que você vai fazer. Eu não sabia, não tinha médico que me dizia o que fazia. Até eu descobrir que era essa maldita doença. Em Barretos, no hospital de câncer, a doença foi corretamente diagnosticada. Mais exames, internações, cirurgias e muitas sessões de quimioterapia. Nicole reagia, mas não saía do hospital. Quase não ficava em casa. Eu quase não ficava em casa. Ela também não. A escola quase não foi, porque não conseguia, devido ao tratamento, devido à baixa resistência. O desgaste físico só não era maior do que o emocional. Letícia, a filha mais velha, tinha que entender a situação. Não tinha escolha. Eu fico no aló da minha mãe, eu dou força pra ela. Eu não gosto de ver ela triste. Quando a minha irmã tá triste, eu fico tentando, eu fico cutucando ela bastante pra ver se ela ri. Aos 16 anos de idade, as dificuldades da adolescência ficaram pequenas, diante do drama vivido em casa. Para a mãe, restava sofrer calada por conta de mais essa dor. Um dia eu cheguei do hospital e ela falou assim, mãe, essa casa é tão vazia sem a senhora. Essa casa é sem vida sem a senhora e a Nicole. Tudo o que podia ser feito em busca da cura de Nicole foi feito. Por médicos e pela família, que se mantiveram fortes por recomendação de psicólogos. Ver os pais tristes poderia agravar ainda mais o quadro da menina. Depois de dois anos de tratamento, era hora de encarar a dura realidade. Não existe mais quimioterapia, que agora o que resta pra Nicole é só os tratamentos paliativos. Só que eu não quero só os cuidados paliativos, eu quero tentar. Eu quero tentar algo que possa dar pra minha filha. Ou mesmo que seja mais anos de vida, ou também a minha busca mesmo pela cura. Depois que os médicos em Barretos disseram que não havia mais o que ser feito no Brasil para melhorar a condição da Nicole, que o tratamento seria apenas paliativo, ou seja, para controlar os sintomas, a Elaine não pensou duas vezes para procurar outro caminho. A mãe, de uma amiga de quarto da Nicole, disse que conhecia um tratamento nos Estados Unidos. E a luta agora também é para chegar até lá. A dificuldade é financeiramente, eu não tenho condições. A gente trabalha por dia, eu já não trabalho mais porque eu vivo em função da Nicole. Cuidando dela, levando em consulta, exame. Meu irmão, ele trabalha por dia. Como que uma pessoa que trabalha por dia, consegue pagar uma passagem, hospedagem, e pagar uma consulta, para me tentar pagar uma consulta lá e ver se eu consigo entrar lá, fazer a vacina teste ou até mesmo pagar o tratamento, é impossível se não tiver uma ajuda. A família está tentando arrecadar dinheiro para poder viajar, vão ser pelo menos seis meses fora. Eles acreditam que um gasto de cerca de 150 mil reais, dinheiro demais para quem é acostumado com tão pouco. Apesar do sofrimento por conta da distância, esta é a última esperança da família. Eu vou ficar com muita saudade das duas, só que eu sei que é para curar minha irmã, que é para o bem dela e eu vou esperar. É uma tentativa que eu quero fazer, porque eu não tenho possibilidade, não tenho condições de levar. Então por isso eu estou pedindo a todos que me ajudem, que ajudem a causa. É a minha filha, eu amo ela demais para desistir dela, para não tentar. Vamos ajudar pessoal, vamos fazer aquela corrente do bem que eu sempre gosto de pedir para você. Vamos mostrar a força do nosso interior, da solidariedade do nosso interior. Quem puder ajudar, vamos ajudar sim. Vamos mostrar esse gesto, não importa a quantia. Se você puder 10, 15, 20 reais, não importa. Faça a sua doação para que ela possa fazer o tratamento nos Estados Unidos. É só fazer um depósito na conta corrente do Santander. Conta poupança, melhor dizendo, da mãe da Nicole. A agência é a 0478. Conta poupança número 603569, dígito 2. O nome da conta poupança é da Elaine Flávia de Lima, que é a mãe da Nicole. Vamos mostrar essa força juntos? Se você não pode fazer a doação, mas pode de alguma outra forma ajudar, manda um WhatsApp para mim. Quero ver de que forma juntos vamos conseguir levar essa menininha a fazer o tratamento nos Estados Unidos. Combinado?